Já chegou a gente por ali, tem que ficar esperto aí agora, são dois jogadores CT já se aproximando do bomba que tem tubarões Circulando, a sua vítima, o Satani consegue dois jogadores, tá sozinho ali, o Bartinho acaba caindo E agora é Dumal no clutch, cara, precisa de um milagre, hein, vamos lá Dumal C4 vai sendo defusado, ele vai abrir, tem jogador coladinho, Dumal vai trazendo, vai trazendo Olha só o milagre vindo aí, é Dumal contra o Walker, o Walker contra Dumal, clicou na C4 O Dumal tá escondidinho, meu amigo, que perigo, a ganha pode finalizar, mas não, ainda não 18 de vida pro Dumal, o Walker tá esperando, e é o baile da GodSaint, meus amigos, é o baile da GodSaint, é clutch do Dumal